Pelo Céu, nós estamos aqui hoje, aqui na Torre de TV, para assistir o programa nacional do Partido dos Trabalhadores. A militância, como de sempre, está aqui ao lado do povo, ao lado do presidente Dilma. Como é que você está vendo esse momento, o tempo que o governo está passando com esse ataque da Bíblia? Olha, momento grave da conjuntura nacional. A militância do PT compareceu, atendeu o chamado da direção, agora é um momento muito grave. Tentam deslegitimar uma eleição vitoriosa da presidenta Dilma. Não acredito que eles vão ter disparate de querer ir contra a vontade majoritária do povo brasileiro e tentar essa aventura de um golpe. Porque, para mim, o que tentam é um golpe contra o Estado do direito. E se tentar é isso, com certeza vai ter uma reação muito forte da população brasileira. É isso aí, Pedro Celso. Quem não sabe, Pedro Celso é um guerreiro, juntador do Partido dos Trabalhadores, deputado por duas vezes de espital, deputado federal, assumiu secretaria. É isso aí, Pedrão, é PT e é PT e é PT. Estaremos nas ruas.